Música Foi criada na data de 1º de janeiro de 2014, com sede física na escola de ensino médio Marachal Cândido Rondon. O referido projeto tem por objetivo proporcionar aos alunos a oportunidade de estudar música e manipular instrumentos musicais da formação de linhas de percussão. Participou de diversos campeonatos estaduais, interestaduais e sempre representou muito bem a cidade de Uruguaiana. É atual campeã da ABN Norte, dos anos 2016 e 2017, com naip de destaque em Znark e busca o tricampeonato do corrente ano. Conta com a composição de 29 integrantes. Está sob a regência do professor e maestro Gediel Fagundes. Saudamos calorosamente a cidade de Osório e abraçamos a todos os presentes. Cordiais saudações do povo uruguaianense. Viva a música! Banda de percussão Rondão em julgamento! Amém! Banda de percussão Rondão em julgamento! Banda de percussão Rondão em julgamento! Banda de percussão Rondão em julgamento! Vamos lá. 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 Vamos lá.